Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Wacky, mas pra ter vocês comigo. Galera, esse episódio aqui provavelmente é o último episódio, tá? Eu vou encerrar essa minissérie aqui, só que hoje eu quero mostrar como que fica, pelo menos, essa regra, essa estratégia aqui no longo prazo. Descobri alguns problemas dela, eu não acho... Bom, eu vou contar conforme as coisas foram acontecendo aqui, eu vou fazer os mesmos passos aqui, os mesmos testes que eu fiz pra mostrar pra vocês. Bem, antes de mais nada, deixa aqui, deixa aquele like, se você gosta de Capital Slab e quer comprar o jogo, compra lá na minha loja, porque eu mesmo vou te entregar aqui, tá? Vou te enviar lá pro e-mail, loja virtual, o link tá aqui na descrição, graças à minha parceria que eu tenho com os desenvolvedores, eu consigo fazer isso com vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, eu tava pensando aqui, agora vai começar a complicar minha vida, por quê? Eu preciso... Eu vou precisar aqui começar a mexer muito em preços, certo? Porque a gente tá mexendo com o mercado, com o Waka Livre aqui, né? É como se fosse o mercado livre pra gente, inclusive, deixa eu aumentar aqui o gasto do meu marketing, já que é a nossa área de marketing, né? O que que acontece, galera? Nós vamos começar... Opa, peraí, tem um negócio aqui. Hum, isso aqui tem que tá no máximo, galera. Isso aqui é um negócio de subscribe e o conteúdo, né? A qualidade de conteúdo não importa 70%, então você tem que desenvolver o máximo de conteúdo possível. Então, aquilo ali tava errado, aquele investimento. Talvez esse aqui eu pudesse até diminuir um pouquinho. Diminuir um pouquinho aqui. Diminuir um pouquinho desse. Esse aqui já tá no máximo, né? Ok. E o que que acontece, galera? Pra que eu não precise ficar fazendo exatamente isso, nós vamos contratar um COO. Ele é muito bom por causa disso, né? Porque você não precisa exatamente ficar olhando preços. Eu preciso de um cara, de um COO, que seja muito bom retail no geral, né? Seria melhor que ele estivesse em manufatura? Maybe. Maybe. Mas até onde eu entendo, o COO, ele é muito bom que você tenha ele sendo bom no retail, tá? Pelo menos pelo que eu li lá no fórum. E já que é de fato ele que vai fazer ajuste de preço e tudo mais, então assim, faz sentido, né? Poderia melhorar na manufatura? Cara, até poderia, né? O nível da nossa manufatura já viria bem alto. Só que eu prefiro que ele faça alocações de preço melhor. Tem esse cara aqui de 80, que parece ser bem decente, né? Eu acho que não vai ter cara melhor, não. Esse cara aqui, né? O de 80, infelizmente, equipamento de esporte, que não é exatamente o que a gente vai trabalhar. E também marketing, que também não interessa pra gente. Mas vamos contratar esse cara aqui. Ele é bem caro, 4 milhões e meio anual, mas tudo bem. Vou deixar todas essas coisas aqui dessa forma. Não vou mexer em quase nada, a não ser isso aqui, galera. Isso aqui, eu não quero que ele mexa. Eu não quero que ele mude pra venda interna ou venda externa, etc. Eu não quero que ele faça isso. Não é pra fazer isso, tá? Ele vai ajustar treinamentos, ele vai ajustar advertising e é isso. Então o que eu vou fazer, galera? Agora, todas as minhas fábricas eu vou entregar pra eles, ó. Toda fábrica vai pro CEO e ele faz os ajustes de preço da maneira que ele quiser, né? Vai ser bom? Cara, eu não sei, tá? Eu sinceramente não sei. Eu também ajustei meu salário pro máximo aqui. Eu acho que eu já tinha mostrado isso pra vocês, né? Então, ok. Isso é mais custo ainda, então vai ficar complicado nessa situação. Ainda bem que a gente tem nossa... 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 Subsidiária aqui pra nos subsidiar, né? Pra nos dar grana, né? Por enquanto, nosso market cap tá muito bom. Eu tô pensando, galera. Tem uns 3 milhões ali. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Olha a sacada. Com esses 3 milhões, eu vou... Eu vou... Mandar 3... 3 milhões de ações. 2 milhões de ações? Vamos fazer isso? Pum. Mandei 2 milhões de ações pro mercado. E no mercado, eu vou comprar com o meu dinheiro, certo? Vou comprar esse 0,2% aqui. Comprei. Perfeito. Ok. Tranquilo, né? Transferi dinheiro. Coloquei mais 2 bilhões ali no meu cofre, né? E além disso, eu consegui ali ter um pouquinho mais de porcentagem da minha própria empresa. Certo? Tranquilo, né, galera? Vamos despausar. Vamos deixar as coisas acontecerem aqui. E isso aqui, até isso aqui maturar, vai demorar um pouquinho, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Até isso aqui maturar e realmente começar a dar grana vai demorar um pouquinho. Mas quando começa a dar grana, vocês sabem, né, galera? O negócio fica insano. Deixa eu ver como é que tá o revenue aqui. A gente tá em 0,10, né? Não cobrando muito. Passando um pouquinho com o marketing. Fazendo um pouquinho de conteúdo aqui. Melhorando a qualidade do nosso conteúdo. Por enquanto, tá ok, né? Deixa isso aí. Tecnologia manda muito mais conteúdo. Então, por isso que eu estou investindo muito menos em conteúdo. Tranquilo, né? Vamos despausar aqui. Deixar as coisas acontecerem. Eu espero que esse cara faça o ajuste de preço da maneira que tem que fazer, tá? Eu realmente espero. Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse processo aí pra gente, né? Tá vendendo a 21, 16. É isso que ele faça, hein? A maior parte das pessoas que estão comprando aqui é a nossa subsidiária, no geral, né? Talvez engano, nesses produtos aqui que tinham outros concorrentes. Mas agora a gente tem um agreement de preço. O que significa ter um agreement de preço? Significa que todo mundo tem que vender pelo mesmo preço. Por que isso acontece, galera? Porque a gente tá vendendo no comércio eletrônico também, certo? Então, a partir do momento que a gente tá vendendo no comércio eletrônico, esses caras não tem muito o que eles possam fazer, a não ser vender no mesmo preço que eu vendo também no comércio eletrônico, né? Eventualmente o comércio eletrônico vai começar a vender mais coisas, né? Por enquanto ele não tá vendendo tanta coisa assim. Tem alguns itens aqui só. Tá vendendo aqui 10 mil de lucro bruto. Praticamente nada. A gente gasta muito mais, 222 mil aqui, desenvolvendo o conteúdo do negócio. Um monte aqui em marketing, né? Olha só. Um monte aqui em marketing. Vou continuar investindo em marketing. Marketing é o que há. Vão continuar ganhando o market share que eu espero, tá? Conforme essa, a nossa empresa aqui vai melhorando, tá? Laca, você tá dando prejuízo. Cara, sim. De fato é o esperado, né? O que vai manter a gente aqui agora, de fato vai ser a nossa subsidiária, pelo menos por um, dois anos. Até que a gente consiga, pelo menos, começar a fabricar notebooks, né? Quando a gente começar a fabricar notebooks, eu acho que a coisa vai ficar boa. Vamos esperar aqui, ver o que que acontece. Uma das coisas importantes que a gente vai ter que fazer, é na Macarejo, eventualmente, fazer uma loja varejista para notebooks e produtos de comunicação, né? Já que a gente tá melhorando ali, a gente tá pesquisando tanto notebooks, quanto camera phone, salvo engano, né? Inclusive, vamos lá dar uma olhada pra ver como é que tá. Aqui tá ok. Ó, 42% notebooks, 35% camera phone. Realmente, a gente vai conseguir fazer alguma coisa aí. Ah, cara, tá dando prejuízo. Cara, tá, tá dando prejuízo. Relaxa. É tranquilo. Ele tá dando prejuízo. É o esperado. É o esperado. Mas vai dar certo. Ah, tá bom. Então agora nós temos o CEO. Somos preguiçosos. Deixa ele editar os preços aí. Vamos continuar melhorando, gastando mais dinheiro com o market. Aqui, vamos ver como é que tá o market share já. Ó, ó o market share aqui, ó. Hã? Começando a ficar bom, galera. Ó, ó o market share. Hum? Engolindo o market share aqui do esquema de market, tá? Engolindo o market share. Tá ótimo. Deixa isso aí acontecendo, né? Eu esperado que a gente tenha prejuízo. Muito investimento tá vindo nessa parte aqui. Será que é o melhor investimento do mundo? Aí que tá, galera. Eu não acho que seja. Eu acho que tinha outro caminho pra essa... Pra essa estratégia que a gente tá fazendo, tinha outro caminho, galera. Essa é a sacada, entendeu? Pra essa estratégia em especial, tinha outros caminhos. A gente não precisava fazer do jeito que a gente tá fazendo aqui. Mas tá bom, tá? Tá bom. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas tá bom. Não tá ruim, não. Deixa eu ver os clientes aqui. A galera tá comprando. Principalmente o nosso... A nossa subsidiária, né? Ela compra bastante da gente. Eu parei... Foi ainda eu parei de editar o nome, né? Aqui tava editado bonitinho, só que aqui... Já não tá nada editado. Que normal, né, galera? Vamos ver o que a gente produziu aqui. Ok. Mais tecnologia de vídeo, etc, etc. Maravilhoso. Maca, você poderia estar investindo em outras partes tecnológicas? Cara, até poderia, né? Eu só não tenho certeza se vale a pena de fato. Eu vou dar uma segurada. Não vou fazer investimentos loucos aqui, não. Até porque nós vamos precisar de grana, né? Por que a gente vai precisar de dinheiro? Quando nós terminarmos de precisar dos notebooks e os camera phones, vamos precisar abrir mais varejistas pra esses caras, pra Waka Rejo. E nós vamos precisar abrir mais fábricas pra Waka Inc. As fábricas são bem mais baratas que as varejistas, pra ser muito sincero, tá? Mas por enquanto é isso aí. Eventualmente também eu quero diminuir o tanto de lucro, de dividendo. Cara, eu poderia fazer isso agora, na verdade. Eu vou diminuir um pouquinho a quantidade de dividendo que essa empresa tá pagando. Eu não acho que isso aqui seja sustentável, tá? Aqui tá em 50%. Vamos diminuir pra 30%, né? E talvez no próximo ano até menos, 10%, alguma coisa assim. E tá bom, né? 50% já tá bem ok, hein? Já é um dividendo sustentável, eu acho. Já acho que o Waka Rejo consegue sustentar esse dividendo. Tá amargando aqui muito prejuízo, né? No último ano. Mas tudo bem, galera. Tudo bem, tá? Isso aqui vai melhorar, vai melhorar. Já tem melhorado, né? Vamos investir aqui mais em marketing. Mais dinheiro no marketing. Mais dinheiro no marketing. Vamos ver como é que tá o market share. Olha só. Estamos dominando o market share, galera. Dominando o market share. Como é que tá isso aqui? Isso aqui já tá dando grana? Não, né? Ainda não tá dando dinheiro. Vai tá subindo, ó. Subindo. Conforme a gente vai desenvolvendo aqui, galera. Principalmente conteúdo, né? Esse cara aqui depende um pouquinho de desenvolvimento de conteúdo. Mas conforme a gente vai desenvolvendo conteúdo e chegando a mais pessoas. A gente já tá em 15% aqui. Atingindo as pessoas, tá vendo? Usuários únicos, visitantes e tal. Nós vamos começar a fazer mais receita, né? Começar a fazer mais grana. A galera vai se inscrever mais, olha só. De inscrição a gente tá ganhando aqui 420 mil. 430 mil, tá vendo? A gente gasta muito mais desenvolvendo conteúdo. E muito mais aqui em se contar com o marketing, né? Tranquilo. No e-commerce, como é que tá? Cara, aqui a gente não vende sabão, né? O que é que você ganha? Sabão realmente não vai. Deixa eu olhar uma coisa. Como que é calculada a qualidade do sabão? 70% de produção. 70% de produção. E ele é considerado body care, né? Tá. Eu poderia trocar isso aqui depois. Trocar de shampoo pra sabão depois, né? Começar a melhorar a qualidade do sabão. Ideia, na real. Não é uma má ideia. E aqui também a gente pode trocar de perfume pra alguma outra coisa. O perfume já vai pra 76% de qualidade. O shampoo aqui vai pra 152. Esses caras aqui são... Pensa nos digas de passagem. 71%. Tá bom. Começamos a lucrar de novo, tá vendo, galera? Falei, era assim... Conforme isso aqui vai desenvolvendo, a coisa vai melhorando, né? Conforme a coisa vai melhorando, a gente vai voltando pros velhos e bons lucros aqui. Ainda não tá naquele lucro de 20 milhões que a gente tava... Opa! O market share aqui tá bem dividido agora, né? Não acho que esse cara vai segurar o market share com muito tempo, não. Espero que não, pelo menos. Deixa eu dar uma olhada aqui na corporação. A Waka Inc. continuou fazendo grana. A Waka Inc. não tá tão bem assim, né? Mas ok. Ok. Tranquilo. Vamos olhar aqui nas stocks. Nosso preço de mercado caiu insanamente, né? O que é interessante. Quanto de grana que o Waka tem? Ele tem 3 milhões. Eu acho que eu vou fazer de novo, galera. Olha só. Aqui é o Financial Actions. Vamos aqui na Waka Inc. Vamos colocar um pouquinho mais de ação pro mercado. 3,400. Eu tenho 3,400? E um pouco mais. Vamos esperar um pouquinho. A gente coloca um pouquinho mais de ação pro mercado, né? E daí a gente... Deixa eu ver se dá pra aumentar o meu salário. Hum, meu salário tá baixo, na real. Meu salário tá baixo porque o lucro diminuiu, né? Faz sentido, eu acho. Ou por causa do market cap. Eu não sei exatamente como que é calculado o salário aqui. Mas relaxa. Vai dar certo. Vai dar certo? Vai. É a melhor... Foi a melhor opção? Abrir o comércio eletrônico? Não, galera. Se eu não tivesse aberto o comércio eletrônico, provavelmente a gente estaria lucrando mais, tá? Provavelmente a gente estaria lucrando mais. Mas eu poderia ter deixado essa área digital pra lá. E simplesmente investido em indústria, 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 indústria. Teria sido melhor. Vai simplificar a dúvida aí. Olha só, galera. 630 mil. Ó. Quase do lucro já. Ali tá no limite, né? No limite do lucro. No limite do lucro. Daqui a pouco, essa empresa aqui começa a dar lucro. O que aconteceu? Uma nova pessoa no Banco Central. Ok, beleza. Como é que ele vai fazer aí? A velocidade já tá no 3, né? Deixa no 3 aí por enquanto. Não quer mais do que isso, não. Tá isso aqui. A galera tá comprando. Todo mundo, né? Tá tranquilo. Ah. Eu tô com vontade. Tô pensando, galera. Eu tô achando que na hora que nós começarmos a produzir notebooks e camera phones, eu vou fechar esse mercado. Eu vou fechar pra venda somente interna. e deixar que a minha subsidiária, principalmente, lucre com isso. Eu acho que é uma boa ideia, na real. Ok, perfume, shampoo. Tá bom. Deixa eu pausar. Ok. Vamos terminar o RD do perfume. Eu devo ver se eu tenho continuado com a RD do perfume. Tudo bem. Vamos com a iShadow agora, talvez. Faz pelo menos um ano, hein? Melhor aí a qualidade. Na verdade, é. Tá bom. Um ano. Você também termina aqui e começa a melhorar a qualidade do sabão, né? Pode ser por um ano. Uau. 76 pontos. Cara, esses caras aqui são insano. Eles são muito bons, né? Todo mundo com 100 pontos aqui. Raro, pra falar a verdade. É bem raro, pra falar a verdade. Como é que tá? Aqui a pesquisa tá em 87%. Tá me indo, galera. A gente chega lá. 87% já, né? Deixa isso aqui. Galera, você quer saber? Eu vou fazer um corte. Vou fazer um corte. E quando nós descobrimos o notebook, eu volto com vocês. Galera, ainda não descobrimos, mas eu voltei com vocês pelo seguinte. Olha só o market share. Nós dominamos o market share aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho o que eu tô cobrando nisso aqui. 0,46, né? Aumentar um pouquinho. Tá tranquilo. E eu acho que aquele cara ali vai começar, talvez, a ganhar dinheiro. Ok, galera. Notebook pesquisado com sucesso. Então, vamos ao melhor aqui, né? Primeiramente, vamos abrir a fábrica, tá? Fábrica. Eu vou fazer uma fábrica grande já, porque... Cara, eu acho difícil a gente não precisar de uma fábrica grande, pra ser muito sincero. Eu poderia colocar ela aqui, né? Ela encaixa aqui perfeitamente. Ou talvez aqui. Deixa eu ver. Onde tá o seu porte? Se a porte tá desse lado, vamos colocar aqui então. Aqui. Pronto. Vamos colocar ela aqui. Colocamos aqui. Vamos lá. Vamos na parte computadores, notebooks. Certa a fábrica. Tranquilo, né? Deixa o ACA aqui mesmo importar as coisas da maneira que tem que importar. Vamos lá. Importa. Importou, ó. Vamos lá. Come on. Importa aí. Oponente eletrônico. Eu sei que tem. Ok. Opa, 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 opa. Inclusive, já vendeu, ó. Automaticamente, já tem cliente comprando. Ok. O que eu vou fazer agora? Vendas no grupo. Vendas no grupo. E vendas internas. Vendas no grupo e vendas internas. E-commerce, né? E-commerce. 470 sai 40%. Tranquilo. Vamos remarcar aqui no e-commerce. Marcar aqui por 480... 496? Por 596? Mais ou menos, mais ou menos, né? A gente não pode derrubar demais a qualidade do produto também. Marcar aqui um pouquinho de treinamento. Perfeito. Essa fábrica aqui. Tá, eu posso entregar pro CEO? Acho que eu posso entregar ela pro CEO. Posso entregar. Entreguei ela pro CEO. Tranquilo. E agora, galera, nós vamos abrir, né? A nossa retail. Com... Aqui, computer store, tá? Vamos abrir computer store. Aqui tá em depressão. Aqui tá em recessão. Aqui tá em recessão. Oh, God. A coisa não tá das melhores, né? A gente pode começar a competir com esses caras aqui, talvez? Com a ideia, né? Vamos ver se eu acho um bom lugar aqui pra gente... Aqui tem 75 pontos. Uau. 75 pontos de traffic index. Eu meio que já tô me entregando pra aquele lugar. Eu não acho que eu vou achar melhor aqui não, galera. Vou ser muito sincero. 75 pontos é muitos pontos. Aqui, talvez. 53. 74. 78, mas não dá pra construir, ok? Cara, 75 iris. 75 iris. 6 milhões e tal, tá bom, faz aí Vamos comprar aqui os notebooks da gente Você vende os notebooks aí e se vira Coloca aqui, coloca advertiser aqui também Coloca advertiser aí, coloca a nossa mídia Coloca o máximo de grana aí Pronto, se vira aí Tá bom, eu acho que ele tem uma grana ainda Vamos abrir aqui em Ellington Vamos abrir aqui em mascot Aqui o salário é um pouco melhor Vamos ver se dá pra abrir Retail, computador A gente consegue um bom lugar aqui, galera Deixa eu achar Galera, achei esse lugar aqui de 57 Como ele não tem muita grana ali, vamos pegar só esse 57 mesmo Deixa eu por enquanto Pegar do Aka Inc Em todas as cidades, coloca o notebook aí Tranquilo, só ele vai ter acesso ao notebook O que é muito bom pra ele Vamos colocar aqui o advertiser do mesmo jeito E vamos linkar a nossa mídia aqui Coloca o máximo de dinheiro aí Bom, enfim, você vai ajustar isso Tranquilo, né? Então as coisas estão acontecendo Vamos voltar aqui pra Newtrier E vamos ver se ele realmente A gente vai ganhar dinheiro com aquilo, né? O supply tá baixo em relação à demanda Interessante Ele já ajustou o preço, olha só 496 e 496 Aliás, não, perdão 496 e 590 Uau, eu não sei se ele realmente ajustou Em teoria Não era pra gente estar vendendo pra esse primeiro cara Que comprou 1.4 milhões da gente já Holy cow Não é possível Acabei de montar a fábrica Não faz nem sentido isso A gente nem entregou Não, não, tem alguma coisa errada ali Aqui no... Uou, pelo amor de Deus Coloca grana aí nesse market Tipo, tá zoando Cara, nosso market cresceu desse tanto Tanto que cresceu, hein? O que aconteceu? Ah, Stock Merge Provavelmente essa... A United Array ali Tá quebrando O que que ela faz mesmo? Olha United Array é de banco Aparentemente as coisas pro banco Não tão legal, né? É, olha lá Nossa senhora O negócio tá quebrando mesmo, galera Quebrando mesmo 21 milhões de market cap só Ih Que feiura Será que ela deve muita grana? Acho Anual profit Dela tá de menos 30 mil Menos de 30 milhões Uau Tem 7 milhões só em cash Cara, tá muito ruim Viu? Tá muito ruim Ela tem algumas coisas aqui Dá vontade de entrar Dá vontade de comprar essa empresa Só pra comprar a estrutura dela E começar a mexer no banco Mas Não, não, não É diversificar demais, né, galera? Beleza Melhoramos a qualidade do produto? Ah, não A gente tá trabalhando Pra melhorar a qualidade, né? Melhorar a qualidade aí Deixa eu aumentar um pouquinho A velocidade do jogo Vamos sentir aqui, galera Como é que tá funcionando, né? Sentir aqui Como é que Se a gente tá conseguindo vender Por aqui ou não Tá vendendo, hein? 160, 173 unidades Quantas unidades a gente tá produzindo? 860 Legal Ah Esses caras estão com 20% de remarcação Então, assim Depende deles, né? É basicamente da Da capacidade deles de vender Isso, hein? Legal, galera Legal, legal, legal Ah Tá comprando até bastante Da gente, ó Cada um tá comprando 100 mil Aqui Já lucrou 330 mil Só essa fábrica aqui, né? O Playa tá bem parecido com a demanda Então eu não vou colocar uma nova fábrica pra ela, não Por enquanto tá tranquilo O shampoo a gente tá vendendo Não dá pra tá vendendo melhor, né? Em teoria ele tá dando prejuízo pra gente Não dá porque vem da nossa produção Deixa eu até ver aqui O shampoo Isso aqui é Body Lotion, né? O shampoo é Body Lotion Eu quero o shampoo O shampoo tá aqui A qualidade do nosso shampoo é de 88, né? Então é uma qualidade muito insana Contudo ele dá prejuízo 2,46 Price tá desajustado Esse cara não tá ajustando o preço do e-commerce, não, hein? Esse cara não está ajustando o preço do e-commerce, não É bem ruim Vamos imaginar aqui, hein? De 309 ali, né? 309 era o que ele tava tentando vender Vendo aqui de 309 também no e-commerce Deixa essa coisa aí acontecer, né? A demanda tá alta Eu poderia vender ele até um pouquinho mais caro Talvez 2,61 Pronto, ok Pontei ali em 40%, né? 40% mais ou menos a qualidade Outra coisa que a gente tava evoluindo bem era o perfume 24,78 A gente tá vendendo 35,07 Acho que tá ok Acho que tá ok Certo? Fábrica pequena A fábrica aqui A gente tá Opa Agora o supply tá bem menor do que a demanda, né? Agora tá bem menor Vou baixar isso aqui pra 30 Vou aumentar um pouquinho o preço aqui do e-commerce também Realmente o supply tá bem mais baixo, né? Como é que tá? O macarejo tá bem, ok? Uma das coisas que eu realmente tô com vontade de fazer É diminuir ainda mais Os dividendos da macarejo Ah, camera phone Boa, 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 boa Já vamos fazer isso Já vamos lá Pera aí Camera phone Precisa de uma coisa que eu não tô produzindo Ainda bem que eu lembrei Eu preciso colocar uma fábrica Zinha aqui, ó Cara errada, né? Clica Colocar uma fábrica pequena aqui E camera phone Você quer ver? Aqui, ó CCD É exato A gente precisa Produzir CCD Então produzir CCD aqui primeiro Produzir CCD Tudo isso, você consegue Ele tá produzindo ali Já vamos Construindo a fábrica grande aqui também Grandona aqui Perfeito É Vou colocar aqui Camera phone Cadê? Phone Zeta Perfeito Ok Tô produzindo CCD Ainda não Consegue Oh, crap Não tem silicone Não tem silicone Isso explica Vamos fazer outra fábrica pequena aqui, galera Que é essa fábrica aqui Nós vamos fazer silicone E silica tem Silica tem Porque eu sei que tem Vamos entregar Essa fábrica pra esse cara Vamos entregar Essa fábrica Pra esse cara Deixa ele colocar os preços aí Beleza Então agora tem CCD Pausa 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 Pentes No water Vendas internas e grupo Pum Ok Vamos entregar pro nosso amigo Isso aí Manage no e-commerce 293 Não, cara Você tá vendendo mais caro 371 Talvez Esse cara tá vendendo 497 Tá Então 497 Talvez 470 470 já é muita coisa E o cara se vira aí Pra cuidar dessa fábrica Certo? Certo, galera CDS aqui A gente gasta 002 Vende por 13 Então a fábrica aqui Vai dar dinheiro Não é exatamente uma fábrica pra dar dinheiro Né, galera Então tá Não é esse o intuito aqui Como é que tá aqui? Tranquilo, né? Supply Não tá vendendo tanto assim A remarcação tá bem alta Se a gente devesse até Ser um pouco mais caro Aqui E a remarcação desses caras Maravilindo Como é que tá aqui? A gente tá vendendo aqui? Deixa eu ver Muito pouco Muito pouquinho Tá vendo? Significa que Isso aqui tá caro Provavelmente 393 Vamos vender de 393 Ele voltou pra 290 Eu não gosto disso Ele não vai me deixar Ficar ajustando o preço, né? Afinal de contas Ele tá aqui justamente Pra ajustar o preço Então Deixa ele ajustar os preços aí 95 Remarcação De 45% Legal Cara, a gente não tá vendendo Cameraphone, né? Eu sou a vender aqui No e-commerce agora, né? É, isso me assusta um pouco Tô dizendo 1400 Isso me assusta um pouco, galera Eles tão comprando muito pouco da gente Esse cara aqui É, tá comprando muito, muito, muito pouco Realmente preciso que eles comprem Mais de 396 A gente tá vendendo 237 Uau Vai depender do preço Que a gente colocar aqui É isso? Se eu fosse vender lá No e-commerce de 418 Ele reajusta aqui pra mim? Vamos ver Ou esse é o preço Que você realmente acha Que tem que vender o Cameraphone Cara, eu realmente tô achando Que ele acha Que tem que vender Pra aquele preço E esses caras aqui Simplesmente não estão vendendo Na ponta final Exatamente isso Tá bom Vamos diminuir aqui pra 300 300 eu acho que vai fazer Uma boa venda aí É melhor do que ficar Com o produto parado, né? 300 eu acho que vende Tá vendendo maravilhosamente bem Vai tá vendendo devagar e sempre A gente pesquisou algumas coisas Cameraphone Melhorando a qualidade Beleza E computadores Ah Do Da som Dos negócios E do sabão Tá O sabão, galera Bom Eu vou deixar agora Próximo a gente vai modificar Tá Eu não quero Manter o sabão ali não Galera, é o seguinte Agora Existe uma outra área Que eu quero entrar aqui também Tá Vou mostrar pra vocês O que a gente vai fazer Vamos produzir carros agora Né Ah Vamos aproveitar Um acaré Grana Tá bom A gente investe Coloca uma grana lá Pra eles depois Qualquer coisa Então o que a gente vai fazer, galera? Olha só Vamos aqui Ah Vou precisar de algumas fábricas Fábricas Vou precisar de duas fábricas pequenas Eu acho E duas grandes, né? Então vamos colocar aqui Pera Vou ser Fábricas pequenas Vou colocar aqui duas fábricas pequenas Perfeito Essa fábrica aqui Vamos produzir carros Como eu disse pra vocês Automóveis Carros Eu quero produzir Vou precisar de três, na verdade Ah Isso aqui Rodas Nós precisamos produzir também Móveis Motores Tá Vou colocar a fábrica aí pra motores Tranquilo Vou tomar fábrica pequena Fábrica pequena Small Nessa fábrica aqui A gente vai produzir Car body Acho que tá correto Car body Motores Ah Isso aqui é Pineus Perfeito Então agora a gente precisa de duas fábricas grandes Fábrica Eu quero duas fábricas grandes Vou colocar desse jeito aqui Só pra dar uma diferenciada Vou colocar uma aqui Outra aqui, talvez Outra aqui Mais na real, né Isso aqui Ok Essa fábrica aqui nós queremos produzir Carros Essa fábrica aqui nós queremos produzir Motos Tá Motos a gente vai ter tudo Vou pausar aqui um pouquinho Pra eles pensarem Entenderem que tem Isso aqui pra ser produzido Estão linkando as coisas aqui ainda Car body e tal O que tá acontecendo Vamos devagar aqui O que ficou pronto agora foi os notebooks Então por isso que eu tô tranquilo Ok 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 Começou a chegar os produtos Chegar os produtos Agora é pra Em teoria começar a produção Então produção Vai entregar pra venda Deu pra venda Ok Pronto, ok Legal Alguém já comprou? Não O que que acontece? Isso aqui eu vou vender Só venda interna e pro grupo Tá É muito, muito importante a gente fazer isso De aqui de nove mil Porque eu quero que grande parte desse lucro aqui Fique de fato na mão Do meu Do meu varejista Tá galera A mesma coisa aqui Venda interna, ok Grupo Remarca aqui Eu vou ainda diminuir mais O preço aqui 4.300 Tá ótimo Tá Deixa o treinamento aqui Tranquilo Treinamento pra essas coisas Vai ser muito importante Porque eu sinto que a gente vai usar bastante Principalmente de pneus E agora galera O que que eu vou fazer? Quanto que eu sobrei? 26 milhões Eu vou ir Colocar esse dinheiro Na mão do meu varejista Vou colocar aqui Capital injection Cara Coloca 20 milhões lá na mão dele Perfeito E agora O que que a gente vai fazer? Abrir as lojas de automóveis com ele Tá bom? Retail Automóveis Deixa eu achar aqui lugares Que são assim insano Galera Segundo E galera Achei esse lugar aqui de 63 Tá vendo? Deixa eu ver do outro lado 42 Daqui a 63 Vamos colocar aqui E right away Vamos vender carro E vamos vender moto Cara venda carro Venda moto E tá ótimo Vamos colocar o advertising aqui Tranquilo Galera Achei um lugar aqui de 75 Tá vendo? Vou colocar Porque pra moto 75 Uau Carro e moto Muito bom né Moto Eu acho que ele ficou sem grana A gente colocou aqui em Ellington E colocou em Newtrier São os dois melhores lugares Mas tá ok Eventualmente a gente expande Nossas operações Lá pra Pro outro lugar Nossa Falta muita coisa aqui em mascot A gente tem pouca coisa aqui Prédios Pouca coisa acontecer Outra coisa que eu quero fazer É começar a vender Essas coisas também No No e-commerce Ele tá vendendo aqui De 14.849 Tá vendo? 14.849 Aqui Provavelmente Tá de essa? Newtrier Ok Não Ele mudou Modificou? Não É isso mesmo 14.849 Tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Vamos habilitar o e-commerce Pra isso aqui Vamos pra 15.000 mesmo 15.000 Ok E aqui Quanto que ele tá vendendo? Vamos ver Tá vendendo aqui De 6.682 Tá vendo? 6.682 Ops Vamos pra 7.000 Acho que o 7.000 Tá tranquilo 7.000 Perfeito Ok Então Agora nós Temos mais produtos ainda Pra vender no nosso e-commerce Talvez não é a melhor Opção Vendendo no e-commerce Talvez eu devesse deixar Só o meu varejista vender Tá? Qualquer coisa A gente pode fazer isso Eventualmente Mas vamos deixar lá Por enquanto Marketing aqui Eu posso diminuir ainda mais Um pouquinho A grana Diminuir um pouquinho mais Ver como é que tá aqui Market share tá ótimo Vou aumentar um pouquinho O preço Dos advertises aqui Vamos pra 0,97 Dobrou o preço Ele já tá quase dando lucro aqui Que é maravilhoso Diminuir ali O marketing aqui tá ok Tranquilo Você Quando tá gastando em marketing Coloca mais dinheiro lá Você Quando tá gastando em marketing Tudo que a gente pode Ok E aí galera Será que a gente tá vendendo Carro e moto Tá vendendo carro e moto Legal Mais uma operação Que valia muito a pena fazer Agora a única coisa Que a gente tem que tomar cuidado É que nós precisamos Melhorar a qualidade Dos nossos produtos De carro e moto Se você melhora Você perde Market share muito rápido Se alguém entrar também Nesse ramo Mas galera Olha só que legal né A quantidade de produtos Que a gente já tá trabalhando Aqui no nosso e-commerce Bem interessante Bem legal E é mais legal ainda Eu realmente acho Que o nosso varejista Ele vai se dar bem Com essa modificação aqui Eu acho que ele vai ganhar Um bom dinheiro Mas de conta Só ele vai ter acesso A diversos produtos aqui né Só ele Em teoria Tem acesso A diversos produtos aqui Esse aqui Por algum motivo Não Agora só ele Agora isso aqui Tá correto Deixa eu ver Isso aqui também Foi ele Por algum motivo Sinceramente não entendo Porque camera phone Notebook O que tá sendo O que tá sendo Camera phone não tá sendo Sei lá Por que galera Deixa eu entregar Isso aqui Pra esse cara Isso aqui Cara Isso aqui também Ele Ok Tô com vontade Também entregar Essas coisas aqui Pra ele É vamos entregar Vai Essa fábrica Vai Pronto Tá com o e-commerce Habilitado Outras coisas Habilitadas Então tá de boa Deixei de setar As surpresas Certo Certo né galera Será que isso Daria bom Não sei Mas é mais um ramo Pra gente trabalhar Em teoria Mais um ramo Onde Normalmente o nosso Varejista Aqui tem acesso Normalmente o nosso Varejista tem acesso Então em teoria É pra aumentar O lucro dele né Teoria é pra ele Fazer mais caixa É pra ele fazer Mais dinheiro ali A gente já tá em julho Durante a gente Gastou muito dinheiro Com ele né A gente já tá Levantando grana Ali de novo Que é bem interessante Com as nossas ações Caiu né galera Caiu assim Bastante inclusive Opa tem 5 milhões E 800 ali Com o ACA Deixa eu aumentar Mais a minha participação Olha só 58.9 Tá vendo Tem 5 milhões né A gente vem aqui Coloca novas shares Diminui o desconto Não quer descontar Dá pra colocar ali 0.6% 3.200 Deixa eu tentar Colocar mais Eu acho que vale a pena 3.200 Ok Fizemos as shares E agora aqui Nesse lugar Eu quero comprar Exatamente com o ACA Certo Pra 59% Tá vendo galera E assim você vai aumentando A sua participação Na empresa Devagarzinho Como Você se paga um salário Importante Se pagar um salário A partir do momento Que você tá se pagando Um salário Você começa A recomprar Suas ações Galera A gente tá em recessão Que é muito louco Mesmo assim Conseguimos Aumentar Nossas operações Olha só Esse lugar aqui Tá dando um belo lucro 170 mil Pro nosso amigo Vamos ver aqui Em Trier A coisa que a gente colocou Que eu não lembro Onde está Tá aqui Porque não tá dando Tanto lucro não O lucro tá baixo Tudo bem Deixa ele fazer aí Tá tranquilo Vamos ver aqui Ok galera Bom É isso aí né Eu tenho certeza Que ainda tem muita coisa Que poderia ser explorada aqui Mas eu acho que deu bom galera Deu pra trabalhar aqui Com diversos produtos Eu entrei no No ramo de cosméticos Entrei no ramo de celulares Entrei no ramo de computadores Entrei No ramo de Bodycare E agora nós entramos No ramo de 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 carros e motos também Eu realmente Teria muita chance De ser muito sucesso Nossos lucros Têm aumentado Bastante Eu terei que esperar Aqui um pouquinho Mesmo em recessão Nosso lucro Tá subindo Ou seja Nossa empresa Tá bem Mesmo Na época de recessão Aqui A gente tá Passando Tirando de letra Todo O problema Que isso aqui Poderia trazer Nossa Nossa eficiência operacional Não tá das melhores Pra ser muito sincero A gente tá investindo Muito dinheiro Na parte de marketing Aqui E tudo mais Só que isso aqui Daqui a pouco Vai começar Já tá dando lucro Inclusive Já tá dando lucro Maravilhoso Então assim Ótimo Isso aqui também Tá dando lucro Legal demais Ainda dá pra investir Mais em marketing Aqui Mais em marketing Que a gente consiga vender As coisas Por aqui Legal 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 Carros e motos Sendo vendidos aqui A gente não tá Produzindo e vendendo Tanto 66 só Vai tá menor Que a demanda Interessante Aqui Também o supply Tá menor Que a demanda Não tá conseguindo Colocar toda a demanda Em dia Como é que tá aqui Isso aqui Praticamente não tem demanda Isso aqui A demanda tá muito grande O supply tá menor Tá vendo Então em teoria Talvez fosse melhor Ter uma outra fábrica Pra motores Provavelmente Os pneus Não Os pneus tão ok Os motores aqui Que tão complicados Demanda bem maior Do que eu sou Certo Então em teoria A gente precisaria De um outro De uma outra Fabricazinha aqui Pra produzir motores Pra gente Talvez seja Inclusive isso Que esteja dando Uma segurada Aqui na nossa Na nossa produção Com os motores Galera É isso Tá Eu vou Encerrar essa série Com a nossa corporação Valendo Ela já valeu mais O que é muito doido Mas valendo aqui 637 milhões Lembrando que a gente Começou com 40 milhões Só É muito legal Lembrar disso A gente começou Só com 40 milhões Galera E se nós Fossermos fazer o IPO Da nossa indústria De varejo Agora por exemplo Ela tá valendo 200 milhões Ela começou com 20 Então assim Acho que nós fizemos Um belíssimo trabalho Aqui Daria pra ser melhor? Daria Volto a dizer Talvez o melhor caminho Aqui não foi O comércio eletrônico Talvez não foi O comércio eletrônico Inclusive Se eu voltasse Nos lugares E começasse a tirar Tudo do comércio eletrônico Talvez até alavancasse mais Sinceramente Não sei É um teste interessante Pra se fazer depois Tá bom? Vou encerrar Paz por ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até a próxima Tchau, tchau